No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinava a Lei Áurea e entrava para a história como a grande redentora dos escravizados do Brasil. Bom, a gente sabe que não é bem essa história, que ela não é uma heroína. Se ela não é heroína, então quem são? Quem são os heróis dessa data tão importante da nossa história? 30 anos antes do 13 de maio, muito tempo antes da Lei Áurea ser assinada, um sujeito como Luiz Gama estava usando a Lei de 1831, que proibia o tráfico de escravizados para o Brasil, e conseguia libertar pessoas ilegalmente escravizadas. Estima-se que ele tenha libertado mais de 500 pessoas ao longo da sua vida. Além dele, tem outros nomes, como André Rebouças, José do Patrocínio, que juntos fizeram, articularam um movimento social abolicionista, no Brasil, e conseguiu, através do ativismo, estratégia e uma série de coisas, inclusive pegando em armas e matando pessoas, que conseguiram aí pressionar a coroa para que houvesse uma assinatura dessa Lei Áurea. Então, a gente tem um histórico de luta e de militância, principalmente no movimento abolicionista, que foi um movimento social que se dedicou a acabar com a escravidão e não só resistir a ela. Mas, desde o dia 14 de maio, um dia após a abolição, a gente vai ver uma imagem sendo construída no entorno da Princesa Isabel. Ela que chegou nessa história, nessa luta, nessa brincadeira, no fim, e acabou virando protagonista por uma ação coletiva. A monarquia que queria, de alguma forma, tentar recuperar a sua popularidade, que já estava bem baixa, acabou criando uma série de ações para poder promover essa imagem da Isabel como Redentora. Inclusive, ela recebe esse título, Redentora dos Escravos, que acaba fazendo uma rima narrativa com o próprio Jesus Cristo, que é o Redentor dos pecados, que era pacífico, bondoso. E todas essas características acabam sendo incorporadas na Princesa Isabel, que cria toda essa aura no entorno dela. E, aos poucos, esses heróis da abolição, José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Dragão do Mar, todos esses foram, aos poucos, sendo apagados dessa história. Mas a população negra nunca aceitou isso de bom grado. Desde muito tempo, a gente tem reivindicado a história e a memória do 13 de maio. E o 13 de maio não é deles. O 13 de maio nunca foi deles. O 13 de maio jamais será deles. O 13 de maio é nosso e nós devemos resgatar essa história para nós. Sempre relembrando daqueles que fizeram o 13 de maio possível. A gente permanece criticando, a gente permanece refletindo sobre os efeitos da abolição, sobre os não efeitos da abolição e dessa farsa da abolição. Mas jamais vamos esquecer que ela só foi possível porque pessoas negras lutaram, se organizaram e foram rebeldes. E a gente permanece refletindo sobre os efeitos da abolição.